Abertura Saltarei muralhas e destruirei exércitos Pois nada é impossível para Ti Sou vencedor, também serei Nada vai me deter Vou vencer ou vencer Eu trocarei a arma até o inimigo se render Como fez Davi a Tua voz De trovão confunde o inimigo meu Ele fugirá Nada vai me deter Vou vencer ou vencer Diz Aquele que me fortalece Eu tudo posso Eu sou em Ti, Senhor Ele fugirá Ele fugirá Vou vencer ou vencer Esses montes Montes Conquistarei Em Ti, Senhor Eu tudo posso Aquele que me fortalece Eu tudo posso Eu tudo posso Eu tudo posso Eu estou Eu estou Eu estou